Então amigos, hoje, nesta manhã, nós aqui mostrando pra vocês o Santuário Nacional nesta sexta-feira, já tem ônibus chegando aqui pra festa de São Benedito É, hoje começa a chegar, né, os nossos irmãos aqui no Santuário Nacional É, no Santuário Nacional, para participar também da festa de São Benedito, beleza? Muitas congadas chegando aqui em Aparecida hoje É, muitas congadas chegando Tá bom demais dar a conta Então amigos, nós viemos aqui, né, para mais uma vez, né, a gente sempre tá aqui É, o nosso foco é a casa da mãe, né, o nosso foco é estar sempre mostrando as coisas Boas, né, as coisas de Deus, né, se aqui o Santuário Nacional é o mais visitado, né, do Brasil É, vamos falar que é do mundo, né, do Brasil, mas é a segunda igreja maior do mundo Aqui, todos os finais de semana, tem milagres Todos os finais de semana, tem muitos devotos que vêm até a casa da mãe Aparecida É, festejar o amor, a paz, né, vem pedir perdão, né, porque a gente é falho, né gente A gente é falho, a gente, a gente é pecador, então a gente tem que pedir perdão, né É, pedir perdão ao Senhor Jesus e a Nossa Senhora Aparecida que nos perdoe e nos ajude, né, a ser uma pessoa melhor, né, é verdade? Através da fé, a gente se transforma, né, se transforma em pessoas boas, né, sem ódio, né, sem rancor, mas cheio de amor A gente sai daqui abençoado, curado, né, sai daqui do Santuário Nacional abençoado, curado, cheio de amor pra dar, né, cheio de alegria Aqui a gente vem buscar o que a gente tá precisando Então, eu passo aqui todos os dias, de frente à casa da mãe Eu tenho que fazer um vídeo, tenho que mandar vídeo pra vocês aí, vocês precisam, a vez, é, olhar no Santuário A gente só olhar no Santuário, a gente recebe a bênção Só de olhar, aqui sabe que ali tem a mãezinha querida, tá ali sempre ali esperando a gente, a gente vai fazer a sua visita A gente já recebe bem, já já se emociona Só chegar nesse ponto aqui, aparecida, ver isso aqui, tem que dar uma olhada aqui, ó, ó Enxergar isso na sua vista, já se emocionam, nós já se emocionamos muito Com a graça de Nossa Senhora Jesus, do Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora Aparecida E também quero dizer pra vocês, gente, que a fé sobre dito tá a todo vapor, todo vapor, 100% Desculpa aí, a vez em quando me enrola as palavras aí, gente A gente fica meio emocionado, a gente quer falar, e a gente, a vez, a gente se enrola, beleza? Mas aí vocês, vocês nos ajudem aí, né? Com sua paciência, que a gente vai continuando aqui E hoje, às 6h15 da tarde, vai sair do Santuário Nacional Vai fazer o terço, né? Vai fazer o terço, uma procissão que vai até a Igreja de São Benedito É... Sai do Santuário Nacional, às 6h15, pra chegar lá a tempo da novena de São Benedito Beleza? Vai ser uma procissão daqui do Santuário Nacional É hoje E depois da novena, vai ter bingo, vai ter show, né? Tem barracas, né? A festa continua, e a festa continua, né? Com o show lá na praça E vocês lá podem ficar nas barracas, né? E jogar bingo, né? Passar dia de lazer, né? Aqui na Aparecida, né? Aí no sábado, no sábado já começam as congadas, né, gente? Sábado, às 17h, já tem a procissão de São Benedito Que vem até a Santa Rita, né? Vem até a Santa Rita aqui pra levar a Santinha lá pra sua festa, a sua comadre, né? São Benedito vem buscar a comadre pra festa, beleza? Então é amanhã, às 17h, tem a procissão de Santa Rita, né? As congadas já tá aqui, vem aqui buscar a Santa Rita pra festa do compadre Então, a gente espera esse vídeo E que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, se Deus quiser Nós já já vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar E aí, vamos trabalhar Porque nós temos que buscar o ponto cada dia E Deus abençoe a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, fui!